O Senado vai ter um stand na Rio mais 20, a conferência sobre desenvolvimento sustentável que começa esta semana. Comissões permanentes da Casa vão se reunir na sede do encontro e alguns parlamentares vão participar de eventos paralelos à conferência. Quase 30 senadores já confirmaram presença na Rio mais 20. Fernando Collor, Rodrigo Rollemberg e Cristóvão Buarque foram indicados pela presidente Dilma Rousseff para fazer parte da delegação brasileira na reunião preparatória realizada de quarta a sexta-feira. No evento, participantes do mundo todo vão tentar avançar no documento final da Rio mais 20. Sinceramente, eu não tenho grande expectativa de que vai sair um documento transformador, revolucionário, como o mundo precisa hoje. Eu temo que fique muito prisioneiro da ideia da economia verde para continuar no mesmo rumo e talvez com algumas medidas de política social para reduzir a pobreza. Se fizer isso, não vou dizer que foi tempo perdido o encontro, mas é muito aquém do que a gente precisava. De sexta-feira a domingo, parlamentares de mais de 180 países participam da Cúpula Mundial dos Legisladores. Mais de 30 presidentes de parlamento já confirmaram presença. A proposta dos parlamentares é que o evento se repita a cada dois anos no Rio de Janeiro. Há um entendimento que nos últimos 20 anos da Rio 92 para cá, houve falhas muito graves no processo de implementação das decisões da Rio 92. E uma das causas disso foi a falta de envolvimento dos parlamentos nacionais. Nós queremos estar mais atuantes nesse debate. A Comissão Mista de Mudanças Climáticas realiza duas audiências públicas durante a Rio Mais 20. Uma sobre aquecimento global e outra em conjunto com a Comissão de Relações Exteriores, sobre a organização do Tratado de Cooperação Amazônica. As Comissões de Meio Ambiente, Agricultura e Reforma Agrária se reúnem para discutir os compromissos para as áreas de proteção permanentes mundiais. O senador Aníbal Diniz, que também participa da conferência, explica que os estados da Amazônia Legal elaboraram um documento a ser apresentado na Rio Mais 20, a Agenda Amazônica. Hoje a Amazônia está preservada, mas a custa de muito sofrimento do nosso povo. E a gente quer garantir qualidade de vida para o nosso povo com a Amazônia sendo esse espaço que é hoje, que é um espaço orgulho para o Brasil. O senador Cristóvão Buarque lembra que o Senado teve duas subcomissões que ajudaram a organizar a Rio Mais 20. Só no ano passado foram 19 reuniões que resultaram em um relatório, com 62 sugestões ao governo brasileiro recolhidas nas audiências públicas. O documento deu origem a uma série de eventos que fazem parte da conferência, como os Diálogos para o Desenvolvimento Sustentável e o Rio Climate Challenge. Esse evento fará uma simulação do que seria uma grande negociação internacional em relação ao clima, ou seja, que compromissos os países deveriam assumir, que compromissos o setor produtivo deveria assumir, que compromissos a sociedade civil pode assumir no sentido de garantir meios mais eficazes e eficientes de enfrentamento das questões relativas às mudanças climáticas. O Senado vai ter um espaço de 100 metros quadrados no pavilhão 4 do Rio Centro, onde será realizada a conferência. Será um ponto de encontro dos senadores com políticos brasileiros e de outros países. A instituição também vai manter um estande no Parque dos Atletas, com exposição de obras raras da biblioteca e acesso ao hot site do Senado sobre a Rio Mais 20, que será divulgado nesta terça-feira. Mais informações sobre a programação da conferência estão no site www.ono.org.br barra Rio Mais 20.